Um projeto de lei foi apresentado e garante um atendimento especial para as pessoas deficientes e também para os idosos, viu gente? Essas pessoas poderão ter mais facilidade para agendar as suas consultas. O projeto de lei é de autoria da vereadora Sirlene dos Santos Pereira, que é enfermeira concursada da prefeitura, mas que está afastada do cargo para exercer a função de vereadora. Sirlene sabe bem as dificuldades que os idosos e deficientes físicos enfrentam, por isso apresentou na sessão desta terça-feira um projeto de lei para que as consultas em postos de saúde possam ser agendadas por telefone. Entre as lagoas, de acordo com a vereadora Sirlene dos Santos Pereira, existem muitos idosos que são atendidos nas unidades de saúde, bem como deficientes físicos. E a ideia desse projeto que está tramitando na Câmara de Vereadores é facilitar, garantir que esses idosos venham à unidade de saúde já com a consulta agendada. A gente vê as dificuldades que eles têm para poder marcar consultas, ter mesmo idoso para ir na unidade de saúde. E esse projeto aqui meu, da minha autoria, pode que eles façam a ligação, aqueles que é cadastrado pelo posto de saúde, já fazerem o pedido por ligação da consulta, para que eles não possam andar para poder ir lá marcar. Só irá no dia das consultas, esse agendamento por via telefônico. Então, eu acho de suma importância para ajudar os idosos e os portadores de deficiência, Ana. O projeto foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A vereadora espera que possa ser aprovado. Nossa querida Duras Lagoas tem pessoas, muitas pessoas, né, que têm dificuldade, muitos idosos que precisam se deslocar. E eu creio que eles vão ser agraciados e contemplados e vão ser agradecidos.